Policiais da 23ª Delegacia, que fica na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina, deram cumprimento ao mandado de prisão ao desfavor de Carlos Eduardo Rodrigues Pimentel, de 29 anos de idade, conhecido nessa região por Dudu. Ele é suspeito de ter praticado pelo menos 5 homicídios. Entre as vítimas, um idoso, que ele teria matado para roubar, caracterizando o crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Daí, então, ele veio, continua matando, matando, matando. Então, ele peça sobre ele uns 4 a 5 homicídios. Onde agora ele foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado. Então, ele vai ter que cumprir. Ele plantou, ele vai ter que colher. No momento que vocês efetuaram a prisão do Dudu, ele chegou a esboçar algum tipo de reação. Em que situação ele foi capturado pela polícia? Não, ele já tinha sido capturado. Agora, só que é o seguinte, nós demos cumprimento, o fiel cumprimento ao mandado de prisão. Aí, viu? Ele se encontra hoje recolhido. É uma das celas do penitenciário da irmã Guilho.